Você consegue, Beatty? Se o medo te invadir Os seus amigos estão aqui Se o medo te invadir Os seus amigos estão aqui É só lembrar de cantar o lar E a sua força vai voltar Vai voltar O escuro pode assustar Mas é só cantar que vai clarear Se o medo te invadir Os seus amigos estão aqui Tente ouvir Tá funcionando! Sinto coragem pra enfrentar A gente aqui E assim eu me convenço Que eu vou chegar já já Tente ouvir Tente ouvir Tente ouvir Tente ouvir Tente ouvir Estou aqui Coisas acertes, Gatolândia É isso! Que bom eu consegui! A energia eu devolvi Eu me enfrentei O medo eu perdi Porque os meus amigos estão aqui